Fazer poda em uma rosa do deserto, no tempo certo, ajuda na brotação de vários galhos, né? Tem vários brotos, enfim. Sua planta vai se desenvolver muito bem, gente. Olha só, essa ramificação aqui, a brotação total. Tem planta que vocês fazem a poda, vocês não vão obter esse resultado. Como? Tem planta que vai ter o resultado muito bom. Esse daqui, ó, essa poda, ela só cresceu dois brotos. Deixa eu ver se foca aqui para vocês verem melhor. Cadê? Pronto. Aqui, ó. Está vendo? Foi feita a poda. Simplesmente só dois brotos que conseguiu crescer, se desenvolver. Já nessa aqui, olha só, foi feita a poda e simplesmente só um broto. Ela quis crescer dois brotos, mas esse não se desenvolveu. A poda na época foi feita aqui e só cresceu um broto. Infelizmente, quando chega o clima frio, né? O clima do inverno, mas principalmente baixa temperatura. Acontece muito essa espécie de apodrecimento nas rolas do deserto causada pelo frio. Olha aí, ó. Vocês podem ver que começou a apodrecer a parte de cima, gente. Ó, está vendo? O galho, o início de cima, começou a apodrecer. Se eu não tivesse visto esse apodrecimento, ele vai descendo até chegar no caldo que se daí já era, perto da planta. Então, quando o clima estiver frio, é importante vocês estarem sempre verificando as rosas do deserto de vocês que acontecem isso aqui, ó. Tem gente que acha que é a chuva, e não é a chuva, gente. É a temperatura. O clima frio provoca muito apodrecimento em rosas do deserto. Olha a ramificação dessa planta, gente. Fiz uma limpeza, derrubei um pouco de substrato. Coloquei um... Pra cobrir aí um pouquinho. Mas olha a brotação aqui. Qual o tempo certo pra podar uma rola do deserto? Então, vou posicionar o celular aqui, gente, pra mostrar pra vocês, fazer uma poda aqui pra vocês verem. E eu falar um pouquinho da experiência que eu faço com as minhas rosas do deserto, que dá super certo. Brotação total. Tem vídeo no canal no dia que eu fiz essa poda nessa rola do deserto aqui, ó. Veja só. Tá cheio de mata pra mim, tá fazendo até limpeza. Mas, olha o que eu quero compartilhar com vocês. Olha a brotação. Olha o tanto de broto. Quando eu fiz a poda, o local que eu cortei, eu selei com a cola instantânea. Pra vocês verem claramente aí que foi selado com cola instantânea. Olha aí. Né? Ó. Um monte de broto. Tem broto crescendo. Tem broto que já tá bem grande. E qual o tempo bom pra fazer uma poda em uma rosa do deserto? Eu tenho o hábito de podar minhas rosas do deserto quando elas completam a partir de cinco meses, tá gente? Cinco meses eu vou e faço a primeira poda em minhas rosas do deserto. Quando a planta que eu quero fazer enxerto, utilizar como cavalo, e eu fiz polinização, que é polinização boa de plantas dobradas, eu espero aquela planta colocar flor pela primeira vez, pra mim ver o resultado da cor da flor. E daí se for uma flor que eu não quero separar, que eu não quero vender normal, sem fazer enxerto, eu pego e faço a poda. Se for uma cor bonita eu separo pra mim, se for uma dobrada que eu já tenho, que é repetida, eu vendo. E se for rosa simples, eu utilizo como cavalo. Essa aqui, ó, pegou o apodrecimento, provocado pela temperatura, né? O tempo frio. Enganchando aqui, clima frio, provoca isso aí, gente. O que é que vocês têm que fazer? Uma poda. Ah, mas aqui na minha região é inverno. Nesse caso, gente, quando for inverno, não é bom estar fazendo poda, enrola o deserto. Mas aqui eu vou ser obrigado a podar, porque a planta está apodrecendo. Se eu deixar esse apodrecimento, vai consumir o caldo que se dá a planta total, e eu vou acabar perdendo. Aí o que vocês têm que fazer quando o clima está frio, vocês vão podar bem, ó, vocês podem ver que o apodrecimento é aqui, e vou podar bem baixo, para não ficar resto de podre, né? Sinal da contaminação. Podou. Vai verificar bem se saiu totalmente. Ainda não saiu. Não sei se vai dar para vocês verem, mas não saiu. Ainda tem um pouquinho aqui da contaminação. Estou vendo? Vou limpar a ferramenta aqui. Um pouco de álcool. Enxugar, ó. Enxugar aqui. Cuidado. E vamos fazer mais uma poda até tirar essa parte que ficou o resto do apodrecimento, ó. Ó. Pronto. Quando vocês veem que já ficou só a parte amadeirada branca, isso significa que o apodrecimento já saiu. O que vocês têm que fazer, se o clima estiver quente, quando vocês fazerem uma poda em sua roda do deserto, pode deixar assim, ó, sem passar nada, que ela vai se recuperar. Se o clima estiver frio, o que vocês têm que fazer, vamos pegar a cola instantânea e vamos passar aqui no lugarzinho, ó, do corte. Pronto. Já salvou suas roda do deserto. Essa daqui está normal. Ah, Cláudio, mas eu queria fazer uma poda porque ela só cresceu um broto. O que é que vocês vão fazer? Vamos. Já podou a primeira vez, continuou crescendo assim. Vamos podar mais uma vez. Pegar outra ferramenta, porque aquela eu já utilizei naquela planta, né? Eu venho aqui, ó. Como eu já pudei nessa altura aqui, aqui tem várias gemas de brotação. Vou podar mais ou menos aqui em cima para ver se vai ter um resultado bom. Está vendo aí, ó? Vamos ver se vai estimular ela a sair mais broto. O lugar que vocês cortarem o clima estando frio é só vedar com a cola instantânea, tá, gente? Se o clima não estiver muito frio, passa a canela em pó. E se o clima estiver bem quente, é só vocês deixar natural que o sol vai conseguir secar. É assim que eu faço com as minhas roda deserto. A primeira poda que eu faço com as minhas roda deserto é quando elas têm a partir de seis meses, cinco meses, tá? Cinco meses, seis, sete, porque o desenvolvimento é bem melhor. As plantas, quando é pequena, na fase de crescimento, elas não se desenvolvem muito bem, gente. Quando vocês podam, atrasa a floração e atrasa o crescimento da planta. Tem gente que gosta de podar, mas, particularmente, eu, no início, eu fazia isso. Podava bastante e as minhas plantas não se desenvolvia rápido, demorava. Então, eu parei. Depois que eu utilizei essa técnica de só fazer poda em minhas roda deserto, a partir de cinco meses, quando a planta completa cinco meses, a planta se desenvolveu muito bem, tá, gente? Olha aqui a brotação dessa planta. Lembrando que o clima aqui na minha região está frio. Se o clima estivesse quente, aí era que vocês iam ver o caldo, que é bem grande aqui, sujeira, gente, para me estar limpando. É muito mato para me trocar de vaso. Vocês podem ver, ó, que a sacolinha plástica já está rasgando aqui, ó. Né? O caldo que já está bem gordão aqui. Então, o vídeo de hoje é esse, um pequeno vídeo para falar sobre a poda na rosa deserto, que ajuda bastante a brotação. E se vocês se depararem com essa cena aqui, ó, apodrecimento, é só vocês cortarem, tá, gente? Se deixar, vocês vão perder a planta. Isso acontece muito quando o clima está frio. De repente, aí na sua região, não está chovendo, mas a temperatura está, como se diz, congelando. Está muito frio. A planta começa esse apodrecimento aí, ó. Eu vou encerrar o vídeo com essas plantas aqui. Veja só, gente. Elas completou três meses. Eu peguei e fiz uma poda, né? Eu deixei até separada aqui nessa... Nessa espécie de... Como é que se diz? Essa caixa. Para me mostrar para vocês no futuro, eu já tenho um vídeo parecido com esse aqui, eu mostrando a evolução das plantas que são podadas quando ainda é pequena. Como atrasa o crescimento e também atrasa a floração. Eu separei esse pequeno lote aqui, ó. Para mim estar compartilhando com vocês. Eu fiz uma poda e no local que eu cortei, eu vedei com canela em pó, como vocês estão vendo aí. No dia que eu podei, o clima estava quente, tá, gente? Aí eu vedei, eu preferi vedar com a canela em pó. Tá aí, ó. Deixei... Essa sem podar e aquela, ó. Essa aqui eu não podei. Eu deixei naturalmente, tá? E aí, ó. Tá natural. E poder esse resto. Para... Para estar mostrando para vocês o desempenho dessas plantas. Depois eu vou fazer um vídeo comparando, né? A evolução dessas que eu pudei com as irmãs que eu não pudei. Para vocês verem. E aqui na caixa mesmo eu estou deixando uma aqui para vocês verem. Vamos acompanhar o que acontece. Tem muita gente que diz que quando faz a poda com a planta pequena ajuda a planta a ter mais broto, ajuda a planta a crescer mais rápido. Eu já fiz esse teste e não é bem assim, tá, gente? Na minha opinião, no meu a ver, faz é atrasar, né? Porque eu podei um grande lote aí no passado. Tem dois anos mais ou menos. O vídeo está no canal. Quem tiver dúvida aí, gente, é vídeo antigo. É só vocês procurarem os vídeos mais antigos que eu tenho que vocês vão ver o lote que eu pudei as rodas do deserto a partir de dois meses, três meses que ele parou no tempo. Já as outras que eu não pudei elas evoluiu bastante. Aí, é que nem eu estou falando, eu gosto de podar as minhas rodas do deserto a partir de cinco meses. Porque a planta ela já tem muito gás, como é que se diz? Muitas raízes da alimentação. A planta já está forte. Ela tem força suficiente para evoluir a brotação e para evoluir na floração. Quando você faz a poda com a planta ainda pequena, a partir de dois meses, três meses, isso não ajuda muito. Em vez de vocês fazer uma poda na planta com três meses, é só vocês retirar as folhas. Também tem um vídeo no canal mostrando. Em vez de vocês cortar a planta, vocês vão tirar todas as folhas. Isso vai ajudar na brotação de galhos novos. sem precisar vocês cortar para a planta atrasar o crescimento e atrasar na floração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.